O investimento na vida espiritual é o que você e eu podemos fazer de mais importante. Tem resultados presentes, futuros e eternos. E é por isso que eu quero recomendar a você as meditações diárias de 2018. Elas foram preparadas pelo doutor, professor e pastor Alberto Utim. Ele é um teólogo brasileiro, mas que serve à Igreja Mundial e é muito conhecido pelo seu equilíbrio, pela sua profundidade bíblica. E cada dia ele conta um fato histórico relacionado ao dia da meditação e tira uma aplicação espiritual. Se você tiver essa meditação, você vai ter a oportunidade de crescer em cultura e em espiritualidade. E eu tenho certeza que isso vai fazer a sua vida muito melhor. Não perca tempo, adquira a sua meditação diária de 2018 e tenha uma vida espiritual mais profunda e mais consistente.